Muitas pessoas já me perguntaram Larissa, como saber se eu estou sendo uma boa namorada ou não para o meu namorado? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, continua assistindo o nosso vídeo. Olá povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal. E o nosso vídeo de hoje, o tema do nosso vídeo na verdade, é uma continuação daquele vídeo que é o vídeo mais visualizado aqui do nosso canal. Que é onde eu digo para vocês algumas dicas de como ser uma boa namorada. Que se você ainda não viu, por favor, clique aqui em cima e assiste ele primeiro ou até mesmo esse daqui. Tanto faz uma ou outra. Lá eu expliquei para vocês como, dei algumas dicas de como ser uma boa namorada, né? E aqui eu venho agora dar dicas para vocês de como saber se você está sendo uma boa namorada ou não. Primeiramente, claro, para você ser uma boa namorada ou para poder entender um pouquinho desse vídeo, clica aqui e assiste esse vídeo lá para você entender as dicas que eu dei para saber se você colocou elas em práticas e se está servindo, tá bom? Como saber se eu estou sendo uma boa namorada, né? Eu acredito que a princípio de tudo, o que nós demos parar para pensar é o quê? Eu estou sendo mais santa? Eu estou fazendo da outra pessoa alguém mais santo, mais próximo de Deus? Eu levo meu namorado para Deus? Se a resposta para essa pergunta for sim, é porque você está no caminho sendo uma boa namorada. Você está lutando para ser uma boa namorada. Se a resposta for não, é melhor você parar, rever e ver o que é que está dando errado aí, porque é preciso ter atenção e retomar o processo. Para ser uma boa namorada, não existe aqui, vou logo esclarecendo, uma fórmula completa, né? O que é necessário? Nós temos a coragem de perguntar a Deus o que é que Ele quer de nós e colocar em prática. Porque, é claro, existem coisas que são primordiais para você ser uma boa namorada, um bom namorado, um bom cristão. Que é obedecer a palavra de Deus, ter contato com Deus, receber o Santíssimo Sacramento no altar. É você ter a coragem de estar em Deus, de ter uma vida de oração ativa. Tudo isso vai te ajudar a ser uma namorada melhor. Mas, se você não pratica essas coisas, já vai ser algo mais difícil. Por quê? Porque não é uma formulazinha que já vem pronta. É algo que é preciso você tomar todo um caminho, é todo um processo, né? Como saber se eu estou sendo uma boa namorada? Será? Vamos refletir. Será que eu estou levando a outra pessoa que está comigo para o céu? Será que eu estou levando o meu namorado para o céu? Será que eu estou fazendo dele um homem mais de Deus? Será que eu tenho ajudado ele a ter uma vida de oração? Será que eu tenho sido exemplo, assim como Maria foi para a humanidade, de uma mulher segundo o coração de Deus? Será que a minha forma de falar, de vestir com ele, com as outras pessoas, está mostrando Deus? Será que no relacionamento eu estou sendo exemplo de mulher? Eu estou sendo exemplo de uma futura mãe? Será que no nosso relacionamento nós estamos mantendo o diálogo? Será que eu tenho ajudado para que o relacionamento flua? Para que o relacionamento esteja em Deus? Eu tenho apenas provocado brigas? Eu tenho apenas alimentado as brigas? Será que eu estou sabendo me portar nas horas certas? Será que eu estou mantendo o diálogo aceso? Será que eu estou sendo uma mulher segundo o coração de Deus? Essas são várias perguntas que nós devemos nos fazer, né? É algumas delas. E se a resposta para a maioria dessas perguntas, ou para todas elas, for sim, parabéns! Você está no caminho daquilo que é a vontade de Deus. No caminho para manter o seu relacionamento, se você é vocacionado ao matrimônio, dentro da vontade de Deus. Se a resposta para essas perguntas, ou para a maioria delas, for não, é melhor você parar, refletir e recomeçar do zero. Porque algo está errado aí. Você não está plenamente na vontade de Deus. E se você não rever, não ajudar ele para que o relacionamento possa fluir, e para que vocês dois possam construir juntos aquilo que foi o exemplo da Sagrada Família, de uma família santa, de um relacionamento em Deus, nada vai fluir, porque não vai ter a presença do Espírito Santo. Lembre-se que você, um das nossas missões como mulher, é edificar o homem. E se você não é pedra de edificação para a vida dele, não queira ser a pedra de tropeço que o leva para o pecado. Então pense bem. Espero que você tenha entendido e que você possa refletir melhor se você está sendo ou não uma boa namorada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito em gostei se você quiser mais vídeos assim no canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito, ativa esse sininho, pelo amor de Deus, para receber as notificações, tá bom? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, paz e misericórdia.